MULHER MARAVILHA A Editora Abril chegou a publicar nas edições Edição 1 a 1 ou alguma coisa assim Depois a Panini publicou várias vezes a revista Então eu não sei... Eu não consigo colocar ela como parte do mesmo projeto editorial Porém, realmente é inegável que é um resgate Dessa ideia do preto e branco do Batman Para essas versões do Superman e da Mulher Maravilha Até porque tem uma proposta parecida São 6 edições Não lembro se o Batman era 6 edições Mas são várias histórias dentro de cada uma das edições Nesse caso do Superman e da Mulher Maravilha São 5 histórias por edição estadunidense Tanto Mulher Maravilha quanto Superman foram 6 revistas Lançadas entre 2021 e 2022 E que... Bem... Eu vou parar de falar do Superman porque eu já falei e já fiz um vídeo sobre ele E aí depois a gente tem o preto e dourado Nesse caso, vou até tirar essa aqui É a luva Mais uma vez, é uma edição muito especial No ponto de vista editorial, nacional e estadunidense Propostas diferentes de ser simplesmente uma antologia Ele quer pegar a parte artística também A parte da arte não só pelo desenho, pelo traço dos autores Mas com propostas diferentes Trazendo essa coloração dourada Junto com preto e branco Nesse caso específico Então, esse formato mais de luxo Com luva, capa dura Encarece o produto? Sim Mas eu acho que nesse caso Ele cabe, ele funciona E aí a gente tem outros tipos de formato Para revistas com propostas que poderiam ser mais simples E que no fim a paninha acaba publicando com luxo e tal Então, nesse caso eu defendo uma... A forma como foi publicada O que a gente tem aqui são várias histórias Com vários autores conhecidos e menos conhecidos Trabalhando facetas da Mulher Maravilha Como eu li Superman faz pouco tempo Então, vou trazer paralelos E eu gostei muito mais de Superman do que Mulher Maravilha Lá a gente tem a essência do personagem Tanto lá quanto cá Tenta trazer a essência dos personagens Mas lá a gente tem a questão da esperança Essa questão da inocência De uma... De um ideal Quase inatingível Super-homem não é super-homem apenas por seus poderes Mas pelo grau de humanidade que é maior Né? Essa ideal de humanidade que é maior Que a própria... Que a própria humanidade consegue atingir Em Mulher Maravilha Não é o ideal de humanidade Mas é o ideal de divindade A Mulher Maravilha, ela é uma deusa Ela é uma semideusa Depende das suas versões Mas o grande lance que está se trabalhando Nessas histórias É essa ideia de divindade Ela é um ser superior aos outros seres humanos Mas que tenta trazer a paz De uma forma, às vezes, um pouco violenta E eu acho que isso não funciona muito bem Em comparação com a revista do Superman A paz e o amor São duas das principais... Dos principais temas Que ela acaba trabalhando Então a gente tem Algumas histórias realmente Bem legais Sobre... Sobre mitologia Trazendo... Viajando com uma personagem Para a Segunda Guerra Mundial Ou então para... Para histórias mais contemporâneas Enfrentando deuses Salvando deuses Do... Do Hades Essa aqui é uma das histórias que eu mais gostei Tanto questão de arte Quanto questão de roteiro E essa aqui, especificamente Quem fez o roteiro Foi o Peter Tomasi Com o Christian Alame Nas ilustrações Ela vai até o... O inferno Salvar o Hefesto Que foi sequestrado pelo Hades Mas, em geral As revistas As histórias que a gente tem aqui na Preto Dourado Elas não me chamaram tanto atenção Quanto do Superman O que mais brilha É o Dourado É a arte É essa cor completamente estranha A própria... O próprio formato de publicação Para quem conhece um pouco de... De... De impressão O... As principais cores que a gente tem na... Na impressão É o preto É o... É o... É o CEMIC É o Ciano, Magenta Amarelo E o... E o preto Que complementa e tal E essa... Esse tipo de coloração Por pigmentação Ele traz Uma variedade enorme de cores Mas tem algumas cores especiais Que não dá pra fazer com elas Ou elas são apenas emuladas Através do... Do CEMIC O Dourado é uma delas E isso... Acaba... Tornando essa revista mais... Com maior destaque Aqui em vários momentos A gente vê que esse Dourado Na verdade é um laranja Na verdade é um amarelo Mas tem alguns momentos Que realmente o Dourado Se destaca Como ouro Como... Uma... De cor praticamente inatingível E aí ela tem... Uma sensação Ela traz uma sensação De ainda maior destaque De ainda maior... É... Protuberância Da personagem No Superman Quando a gente vê O vermelho e o azul Ele quase... Serve pra... Mostrar... O vermelho... E o azul... A questão... Do calor... E do frio... As... As questões emocionais Que essas cores trazem... Da esperança... Da tristeza... Da cólera... Do... Do sangue... Elas... Compõem os quadros... Elas conseguem inclusive... É... Colorir... De uma forma quase que você não percebe... Que apenas tem... Duas cores... Além do branco e preto... No Dourado... Isso aqui... Ela tem um outro papel... Ela tem um papel... Às vezes... De remeter a um sépia... A uma produção antiga... Às vezes... De jogar luz... E destacar... A Mulher Maravilha é uma deusa... A Mulher Maravilha é uma outra coisa... Que não é um humano... E é ela... As suas... Ações... Elas se destacam de qualquer... Coisa que esteja acontecendo na cena... O ambiente pode estar... Envolvido com esse Dourado... Como nessa... Nessa ilustração aqui... Nessa revista inteira... Por exemplo... Que se passa na Segunda Guerra Mundial... E ela está voando... No horizonte... Dourado... De um pôr do sol... Então... Esse Dourado... Ele... Traz uma sensação de ambientação... E uma sensação narrativa... De uma forma diferente... Que o Vermelho e o Azul do Superman... Propunham... E... Voltando a... 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 A falar... É essa forma como o Dourado está sendo trabalhado... Que mais me chama atenção... Que mais... Se destaca... Nessa revista... Em comparação... Com as... Com as histórias... Impressas... As histórias trazidas... No... No Superman... No Superman... Acho que... Ele é mais narrativo... Né... As histórias se... Se... Se complementam... Com as cores... Aqui... A... A narrativa se complementa... Com... Com... É... São... As cores recebem o complemento da narrativa... Enquanto lá... A narrativa recebia o complemento das cores... Mas... Em muitos casos... É isso que você... É isso que... Que... Transparece... Olha só... Esse fogo... Que é colocado... Nessa... Nessa página... Com... Toda a tristeza... Da... Da Mulher Maravilha... Sacrificando uma criatura mágica... Que... No mundo do patriarcado... Perde completamente o controle... E a gente tem aquelas questões básicas... De... Tentativa de... Da... Da... Do pacífico... Da... Tentativa de levar a paz... A... O mundo do patriarcado... Completamente... É... Biruta... Louco... E violento... As guerras... Que a Mulher Maravilha passa... As... Amizades... Que ela... Que ela... Acaba... Criando... A gente vai passar por questões mais... É... Do... Da... Da... Da ligação que ela tem com as mulheres... E falar... Não... Eu te dou uma... Uma chance... Porque você é mulher... Você tem... Está nessa situação... Muito por toda... A opressão que você vem recebendo... Então... O tema da Mulher Maravilha... É trabalhado... Mas como eu disse... Várias e várias vezes... São as cores douradas... Que... Mais... Se... Destacam... Nessa edição... Enfim... Eu acho que eu já... Mais rodei do que... Do que consegui desenvolver... A... A ideia... Esse foi... Mulher Maravilha... Preto... E dourado... Ainda esperando pelas próximas publicações... Quem sabe... A gente tem a... A trindade... Agora pensando que o Batman... Preto e branco... Ele inicia essa coleção... Mas a gente pode ter um Aquaman... Com... Laranja e verde... Ou... Um... Flash... Vermelho e dourado... Acho que o dele também... Acabaria... Sendo vermelho e dourado... E outros personagens... Que a gente vai... Vai... Pescando... As cores básicas... De cada um deles... Esse foi Mulher Maravilha... Espero que vocês tenham gostado... Comentem nos comentários... Vocês leram... Essa edição... Gostaram ou não gostaram... O que vocês acharam... Que história vocês mais curtiram... Quais aquelas que vocês não curtiram tanto... Eu acabei não entrando tanto em detalhes... Como da outra vez... Uma... No Superman... Mas tem algumas histórias que eu achei... Achei bem legal... Tem uma de uma garota que acaba pegando esse... Os... O laço da Mulher Maravilha... E ela mesma vira... Um tipo de Mulher Maravilha... Da Amy Garcia... Com o Sebastian Filmara... Que eu achei legal... Por exemplo... Só abrindo... Aleatoriamente... A edição... Teve outras aqui... Que eu acabei... Que eu acabei comentando... Meio por cima... Tem algumas mais estilizadas... Como essa daqui... Que tem o desenho da Bixi Matching... Que é o roteiro... Na verdade... Roteiro e arte... Da Rachel Smith... Que é mais... Quase um... Um... Cartoon... Enfim... Esse foi o Mulher Maravilha... Espero que vocês tenham gostado... A gente conversa nos comentários... Curtam o vídeo... Assinem o canal... Assinem o chapéu do Preço Facebook... Me sigam no Instagram... Na roupa Preço Gaudio... Me sigam também... No... Ouçam o Fortaleza Quântica... O podcast onde... Amigos meus... Principalmente o Rafael do Multiverso 38... A gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos... Faz entrevistas... Faz várias recomendações... Procure o Spotify, Coreia... Ou qualquer outro agregador de áudio... Tem também o link da Amazon... Qualquer compra no link da Amazon... A gente dá muito canal... Mulher Maravilha... Vocês encontram por lá... Assim como Superman... Vocês encontram por lá... E tem... E é isso... Acho que eu falei sobre tudo... A gente conversa nos comentários... Até mais... E bons quadrinhos...